Fala galera, Mufasa aqui de volta E bom, nesse vídeo aqui, primeiramente Se vocês tiveram ouvido, ouvindo algum barulho estranho É meio ventilador que ele tipo tá na minha cara, tá Segundo, assim Como em outros vídeos vocês viram Eu falei que eu sou um DPS Aqui no DC Universe com mil lanterna, né E eu confesso que eu cansei, tá Eu enjoei de jogar de DPS Como eu falei em outro vídeo, realmente gosto muito De ir pra cima, de atacar De tá sempre em cima, mas Cara, cansei, enjoei Já é muito tempo, meus três personagens Meus três personagens Eu repito de novo, repito de novo Não, porque é pleonazmo, repito São DPS Então eu, porra, vou fazer um Controller aqui Com meu lanterna, tá Como eu já tenho meus Status aqui Deixa eu Mostrar pra vocês meus powers Eu já tenho alguns Support Eden e Iconic powers nenhum Porque não Tá Apesar de eu saber que é Realmente necessário Mas eu não tenho por Preguiça, né Mais suave, tá Bom, skills a mesma coisa Eu tenho Aqui as skills do meu Rifle E de voar Só essa Porque eu, enfim Só uso essa, tá Bom, pra você Zerar Sua paradinha Você zerar Os seus pontos Como eu acabei de mostrar Ali, ó 5 barra 15 Eu tenho 5 pontos De power pra usar E eu tenho De 15 no total, tá E eu tenho 18 Pra usar De skill points Sendo que o total Meu é 32 Mas eu já vi gente Com 100 e pouco, tá Isso conforme você vai Fazendo missão Você vai liberando, ok Bom, pra você resetar É aqui, tá bom Deixa eu dar um Tirar o zoom Tá vendo aqui, ó Eu tô aqui, ó Seria onde fica Ray Style Bender Ok Respect Device Do lado esquerdo E Respect Device Idem Aqui também, tá Bem do lado esquerdo Daqui Aqui tem a área Central Onde tem aqui, ó Tier 2 de PV Deixa eu dar um zoom Aqui pra aparecer Tá vendo o Tier 2 de PV Então É do lado esquerdo Dela, tá Aqui nessa Nesse quadradão Aqui, tá bom Acho que deu já Pra vocês verem Como é que é Aí vocês vão vir aqui Essa floresta Que fica aqui dentro A estufa Da liga Tá Vai colar aqui Na paradinha Aqui pra você Vai custar 500 Tá Eu tenho 2 mil Então porra foda-se Somente poder Somente skill Poder e skill Eu quero somente Poder Então pronto Resetei tudo Tá zeradinho Já é Então vamos lá Eu vou vir aqui Intrate Empowered Assault Assault, cara Como eu vou ser controller Agora Na minha humilde opinião Não vai adiantar muito não Eu vou comprar Simplesmente Porque porra Se eu fizer alguma paradinha É Sozinho Né Ela Porra Eu vou precisar Né Mais suave Então vamos lá Esse aqui primeiro Que eu vou utilizar Aos poucos Vocês vão Vendo Esses 3 Aqui Esse aqui Seria o escudo Só pra mim Né Yourself É somente Eu não quero um escudo Só pra mim Porque eu acho Desnecessário Isso Eu acho que Se é pra você ter alguma coisa É pra ser pro time inteiro Né Isso aqui É o Aqui ó Yourself Tá Ok Isso aqui é escudo Para o grupo inteiro Então eu acho que é importante Ok Isso aqui Inspiration Isso aqui vai dar um up Nos caras Né Mas eu não Não acho necessário Agora tá Gasping Hand Vocês vão ver como é que é Vai ser importante Vai ser bacana E esse Light Blast Aqui também É bacaninha Pra usar Caso eu vá só Ela tá Basicamente É isso aqui Ok Que eu vou Que eu vou utilizar Tá bom Iconic Powers Porra Eu não lembro Quais que são Cara Sinceramente Eu não Porra Se eu não me engano É esse aqui Ah Tô com essa dúvida Pera aí Meu porra Eu anotei em algum lugar Alguma folha Pra lembrar Dessas merda Cadê 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 É esse aqui É esse aqui Tá moleque E é Powerful Resistance E é esse aqui Ah garoto Pronto São esses três Já é Basicamente É isso aqui Que eu vou usar Que eu vou usar De assalt Cara Tá sombrando Três Porra Bom Eu vou guardar Esses três Pra garantir Vai que Mais tarde Eu queira Mudar Esta merda Aí eu mudo Skill já tenho Que é daqui Da minha weapon Até eu poderia mudar Mas não Não quero mudar Então beleza E loadout Vamos aqui No loadout De control Deixa eu liberar Tudo E agora Deixa eu achar O papel Onde eu anotei A ordem Porque lógico Que a ordem É importante Né cara Cadê Beleza Acho que é esse papel Aqui Vamos lá Aqui no primeirinho Vamos aí ter um Impact Ali ó Você vai gerar Um trem Que vai acertar O cara Isso aqui Porra Vai dar Um suporte Né Isso aqui Esse segundo Eu coloquei Com recharge Que seria Esse Maluco com fogo Aqui Que ele Vai dar Uma restaurada No Vai dar Um restore Vai dar Um up No power Acho que vai ser Importante Também Então vamos Vamos colocar O terceiro Seria o escudo Né rapaziada Esse escudo Aqui Mas eu não sei Se eu vou colocar Ele aqui Eu só coloco Ele nessa porra Aqui não Cara Ah vai ser agora Minha folha Vamos por lá Esse aqui Cadê o nome Aqui Light Aqui Light Blast Moleque E o último Seria o escudo Do capirota Aqui E esse aqui É o que tá sobrando Né Light Clothes Boxing Entrapped Eu já coloquei Impact Recharge Já foi Hand Clap Porra Acho que vou meter Um hand clap Aqui Já era Vamos ver Vamos ver Vamos fazer um teste Aqui mesmo Nesse local Só pra Pra ver Olha como é Bonita Essa porra E isso Não muda Mesmo Seu imbecil Switch Roll Agora sim Eu tô de Controller Tá vendo Aqui Esse brilhante Eu tô apertando R2 Tá piscando Ali embaixo Tá vendo O triângulo Ele é o que vai gerar Escudo pro grupo Inteiro Quando eu tiver Dentro da batalha Eu não vou utilizar Porque Depois pra juntar Ele de novo É uma merda Esse aqui Do quadrado Foi como eu falei É o trem E você viu Que ele dá Um power Pra gente Esse triângulo Aqui Ele também Dá send power É bacaninha Esse bola Aqui Eu não lembro Que merda Que essa faz Mas também Deu send power Esse aqui É um É que Ele não vai aparecer Agora Mas ele Gera uma mão Grande Tá ligado E aí bate No cara Pode passar Se bem que Acho que Vou mudar Essa mão Não Cadê Porra Não é aqui Em vez de eu Deixar a mão Vamos ver Eu não comprei É depois eu compro Tudo bem E a mão E esse aqui É o quadrado Que é uma Esse aqui É um raio Se acerta O adversário Com esse raio As vezes Ele é bom As vezes Não Eu até Estou pensando Em tirar ele Inicialmente Eu vou deixar Ele agora Só para vocês Verem Basicamente Essa Sim Essa aqui É a base Quando eu uso O controller Porque claro As vezes Eu uso Eu sempre fui DPS Mas mano Você enjoa Aí você muda Aí tipo Eu jogo Três partidas Eu enjoo E vou E mudo De novo Basicamente É esse aqui Que eu uso Impact Como vocês viram Gera o trem Recharge Vai dar 100 Geralmente Dá 100 Aproximadamente Depende da quantidade De gente E de power Que você tem Mas ele vai dar Uma recargarzinha No seu poder Windrap Como vocês viram Eu não lembro Que porra é essa Deixa eu utilizar De novo Aqui Para ver Ah é Essa porra Que não Apareceu O que vai dar Né Beleza E vamos Aqui Handclap Como eu falei Vai gerar Duas mãos Grandes Para bater No cara Esse Lightblat É um raio Uma luz Verde Para acertar E esse Group Shield É para gerar Um escudo Para o grupo Basicamente Não é um Controller Que eu vou Controlar Os meus adversários Eu vou servir Como suporte Para Para o meu Time Basicamente É isso Que eu vou Ser Um suporte Deles Para Para bater Né Então Porra Basicamente É isso Aí Esse Aqui É o meu Controller O meu Loadout De controller Tá bem Se você Curtiu Aí Não esquece De deixar Aquele like Favorito Se inscrever No canal E compartilhar Nas redes Sociais Valeu Rapaziada Até o próximo Víde Que eu vou Trazer Algumas missões Também Com ele Valeu Falou Abraço E tchau E tchau